A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que empresário agiu com má fé ao requerer a caducidade de uma marca e depois registrá-la em benefício próprio. Por unanimidade, os ministros anularam três registros referentes à marca Permabond por entender ser alta a possibilidade de que o nome reproduzido no Brasil seja confundido ou associado com a mesma marca utilizada no estrangeiro. De acordo com os autos, a empresa estrangeira Permabond LLC ajuizou a ação contra um empresário e a empresa dele registrada no Brasil como Permabond Adesivos LTDA, pleiteando a adjudicação ou alternativamente a anulação dos registros concedidos à empresa brasileira. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, sob o entendimento de que a notoriedade da marca estrangeira não foi comprovada na via administrativa. No recurso aqui ao STJ, a Permabond LLC alegou que o empresário teria sido funcionário da firma, o que evidenciaria a má fé ao requerer a caducidade da marca e, em seguida, depositar o registro em benefício próprio com o mesmo nome. O relator do recurso, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, pontuou que ficou constatado nos autos que o empresário tinha prévio conhecimento da existência da marca e a tentativa de se apropriar da ideia original para explorar comercialmente produtos similares no Brasil, constitui evidente ato de má fé. O ministro explicou que, mesmo não tendo sido reconhecido o alto renome da marca Permabond no Brasil, o artigo 124 da LPI impede o registro que reproduza ou emite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros. Legenda Adriana Zanotto